Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Ace de verdade, você está no Ace Channel. Hoje é um dia muito massa, estamos aqui em Floripa com a turma toda ali, a plateia toda ali. Dentro da Perfortec, pra quem nunca viu aqui, aqui é a preparadora aí da Perfortec, onde o Israel, grande amigo meu, é o cara que acertou o meu mapa, o Adam que cuida da loja aqui, ele é o túnel também, loga, faz as coisas, tudo em parceria aí. Resumindo a ópera, hoje vamos gravar o carro deles, esse aqui é o carro da Perfortec, é um TT RS 2018 Stage 2 galera, então vou falar um pouco sobre esse carro, tudo que ele tem, vou mostrar pra vocês, porque aqui o canal não estuda. Então, o Adam, o Adam, o Adam, chega aí, vamos fazer uma trocação de ideia, vem cá, ele está sem graça, está tímido, filma lá que isso aqui vai aparecer, vem Adam, vem Adam. Adam, 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 vai 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 Adam, o cara está sem graça, é um parmito original mesmo. Resumindo a ópera galera, esse é um TT RS Stage 2, já vou mostrar a usina ali pra vocês, depois eu mostro o resto, vamos mostrar o interior, como que ele vai medir e tudo mais. Mas chegando aqui, é um carro que está parecendo com o meu setup anteriormente, quando era Stage 2, é um mapa que está no E70, então essa é a usina dele aí, é um mapa que está no E70 e remap de motor de câmbio Perfortec. O motor, ele é forjado já, pistões e bielas, tá? Mas a turbina, oi. Está com um inlet aqui da CTS de 4, intake da Unitronic. Nossa, eu sempre esqueço o nome dessa peça, Trophy Bottle? Trophy Body? Body. Ou Trophy Bottle. Vai, dá a letra aí, ô viado, você girou o dinamonto, quase fui pra trás aqui, velho. Caralho, mano. Você gira aí, gira junto aqui, meu parmito. Resumindo, é ópera. Olha, velho, quase fui pro chão aqui, que é de buraco no cacete. Então, tem o Trove Body aqui, que é da marca Silly Rabi. É uma marca gringa aí. Deve ter velas e bicos, né, pra usar no mapa com alto, mistura. Para de rir, ô seu bosta. E tem intercooler também. Marca do intercooler, Eurocharger. Aí tem a parte de downpipe, 3,5. Coxinho de motor, vem cá, ó. Eu acabei de ver aqui, a 0,34, quando tem o coxinho de motor. E a parte de coxinho de câmbio também, ele tem lá, que é o Dog Bonny. Beleza? Cache Can de óleo de câmbio. Isso aí é normal das RS. Todas as linhas das aí, desses RS aqui, eles têm que corrigir isso na hora que a arma mount control, sempre espirra a óleo aí pra cima do motor do suspiro. Vamos falar das rodas. Não está com as rodas mais leves do mundo. Não sei qual o peso delas, tá? São as vitórias. Ele tá usando aqui os 2, 4, 5, 35, 19. É a mesma medida do original, os Pilot Sport 4. Olha os detalhes com os biquinhos de pirilho aqui da Danger Shark. Karcovic, do Tubarãozão. E vai medir com os freios de Golf 1.4 aí, com os freios menores. Lembrando que esse carro correu nos 201 metros. Ali no Velo Park essa semana que a gente veio aqui pra Floripa, só pra isso aí. Ó, o que que é essa bagunça aí no meio da gravação, Farmito? Lembrando que ele fez um tempo de 6, 6. Mas esse carro já mediu no drag, né? Um tempo de, na casa dos 5, 5 e meio, no 100 a 200. Mas, o que vai pro canal é apenas o que mede no dia comigo, é... junto, né? Então daqui a gente vai pra lá, já vou fazer as passadas. Beleza. A roda de vitória. Você lembra do peso dessas rodas, Ada? Cara, 9... Na casa dos 9 quilos as rodas não é tão pesado como eu achei que era também, viu? Quase o peso da minha OZ, pra falar a verdade. E atrás as mesmas medidas também, os freios também menores, galerinha. Vamos mostrar o interior, como que a gente vai fazer as passadas. É um padrãozão, como vocês já conhecem o meu carro. Mas ele está com uns bancos do Audi A3, tá? Ele vai medir com esses bancos, porque ele usa aqueles bancos Sparkos aqui, ó. Que é o R333. É uns bancos bem leves e bem loucos também. Bonito. O que vocês acharam? Já deixa nos comentários aí, se eu meto um desse dentro da Sonic ou não. Olha que banco racing. Acontece que ele mandou trazer os bancos, mas veio sem os trilhos. Então ele não conseguiu prender. Então eu não tava sem os bancos aí do carro original. E meteu esse do A3, pelo menos pra fazer as passadas hoje. Mas ele vai sem o banco dianteiro ali na... Do passageiro. Mas os bancos atrás vai montado. O carro com tampão tudo. Vai desse jeito aí, galera. Beleza? Então... Catchback, ó. Deixa eu dar uma sapeada. Fazer uma fricção, vem cá do suplemento. Ah, e o estoque, ó. Vem cá, ó. Aqui você... Ó. Catchback original. Escapezão. Só tem um downpipe mesmo. Não tem o escape. Vai com o escape original mesmo. É isso aí. Então sem mais delongas. Agradecer demais aí também, de novo, o Israel da Perfortec. Soltou o carro aí pra nós antes de fazer as passadas. Quem vai medir? Provavelmente é o Adam. Deve passar ali os seus três dígitos na balança. Vai dar um atraso dos tempos, né? É a maior coisa da fé, mulher. E... Tamo junto. Vamos agradecer aos nossos apoiadores todos. O Theozinho vai colocar aí. E vamos ver o que vai virar de tempo esse carro pra entrar no ranking. Fica até o final pra você acompanhar e fazer o comparativo com todos aí no ranking. Comparar com outros carros aí. Beleza, galera? Race Channel. Canal Race de Verdade. Tamo junto. Valeu! 60, 100, 200, quarter mile. E aí, meu brother? O que que virou aí de tempo 100, 200 aí? Deu 5, 7, 4. 5, 7, 4. Tu mandou bem, cara. Quantas passadas você deu? 3. 3 passadas. 5, 7, 4. No primeiro 7, 3. 3, 27 metros. 21 graus aí. E o outro validado. 5, 9 e o outro 5, 80. Tá bem na raspa. Lembrando, qual que foi o tempo que você já fez desse carro? 5, 5, 7. 5, 5, 7. É um tempo muito rápido, né? Passou até o meu quando era estágio 2, né? Então o carro tá muito bom. Tinha que ir bem acertado. Aí não tem muito o que tirar desse turbo stock. 10, 2. Ó, um quarto, 10, 2, cara. E os 201 metros? 218. Fez 6, 63. 6, 6, cara. Legal. 218 no quarto de milho é muito rápido. 26 de 2, velho. 0 a 100, 2, 8, 2. 2, 8, 0 a 100. Validado. Olha lá atrás. Validado. Fiquem até o final do vídeo. Já vamos encerrar isso aqui com os nossos apoiadores. Tamo junto, Ado. Obrigado. Perfartec aí. Timão, o carro da Perfartec, Israel. Um abraço pro Edinho também. O Ed, o grande Ed. De Cuiabá. E é isso, galera. Vamos para o The Next Video. Temos muitos carros ainda pra sair no ranking do canal, beleza? Race e Tierra, o canal Race de Verdade. Lembrando, arroba a loja Race 100 200. Também tem todos os tipos de roupa aí pra vocês. Máscaras e boné. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.